O temporal que atingiu algumas áreas da capital na tarde desta segunda-feira causou estragos. O telhado desta casa, na rua 23 de junho, bairro da Glória, na Zona Oeste, foi parar na rua Vitória. Por sorte, não houve feridos. O local ficou sem energia elétrica e os próprios moradores fizeram os reparos. A previsão é de chuva para os próximos dias. E apesar da chuva de hoje à tarde, nós já estamos no verão amazônico, é nesse período em que o número de queimadas aumenta. E pode acreditar, a queima de lixo doméstico é uma das principais causas das queimadas. Espaços que deveriam ser sempre verdes, muitas vezes trocam de cor. Quase sempre no verão, é que com o período de muito sol, as queimadas se tornam mais frequentes e o fogo passa a ser uma preocupação constante. Uma das causas mais comuns das queimadas está na imprudência de quem queima o lixo em casa. De acordo com os bombeiros, apesar do número de chamados ter diminuído no último semestre, é preciso reforçar a conscientização da população e evitar queimar o lixo. Nós temos diversos projetos sociais, desde bombeiro mirim até bombeiro na comunidade, que são abordados situações de prevenção e a conscientização em si da população para que sejam evitados os riscos e as situações que causam os incêndios florestais. Mas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente registrou mais de 60 denúncias de queimadas, de janeiro a junho deste ano. Número alto, com prejuízos para a natureza e para a saúde das pessoas. E é esse combate que a gente vai fazer, a gente vai entrar nos bairros, vai entrar nas comunidades como todos os anos, orientando, fazendo o trabalho de educação ambiental e logo atrás tem o trabalho de fiscalização também, que vai punir, vai reprimir e vai notificar as pessoas que cometeram esse crime ambiental. Para combater as queimadas em residências e em áreas verdes da cidade, uma campanha vai ser desenvolvida por diversos órgãos ligados ao meio ambiente. Este pesquisador explica que para diminuir de vez esse problema, é necessário o fortalecimento das políticas ambientais em todo o Estado. Só tomando conta do que acontece no município, isso será o suficiente? Provavelmente não, é isso que a gente tem visto. A gente está tendo contribuições de queimadas distantes, então talvez essa política pública de monitoramento de qualidade do ar e controle, ela tem que ser uma política mais regional e não só local. Um posto de alto atendimento bancário na Compensa, Zona Oeste aqui da capital, foi invadido nesse domingo por criminosos. Eles arrombaram um dos caixas eletrônicos e furtaram uma quantia em dinheiro que ainda não foi informada pelo banco. Esse é o segundo arrombamento de caixa eletrônico registrado aqui na capital em apenas 10 dias. E olha, em todo o país essa semana vai ser dedicada ao combate ao tráfico de pessoas. Uma campanha realizada nas principais capitais brasileiras, aqui em Manaus a ação começou pela rodoviária. Esse jovem que por uma questão de segurança não pode mostrar o rosto, deixou a cidade dele no Pará, atraído por uma promessa de vida melhor. Diz que vai te ajudar, te leva para o lugar do trabalho, chega lá e trabalha. É como se fosse trabalho escravo? É porque não recebe nada. Ele conseguiu fugir, mas muitas vítimas não têm a mesma sorte e vivem em regime de escravidão. Prometendo uma vida melhor, uma situação financeira bem melhor do que encontrada aqui em Manaus. E elas acreditam nessa história. Quando chegam no local, a realidade é outra. A preocupação aumentou depois que a rodoviária de Manaus passou a receber imigrantes venezuelanos. Foi quando a fiscalização precisou ser reforçada. Os motoristas, como o seu Luiz Eduardo, são orientados pela Polícia Rodoviária Federal para identificar situações suspeitas. Várias vezes a gente identifica e aí comunica para a Polícia Rodoviária, para os policiais mais próximos, assistir alguma coisa suspeita, alguém suspeito. Eles abordam? Abordam, faz a fiscalização, tudo direitinho. Aí se tiver tudo ok, a viagem continua. Quem chega e quem sai está sob o olhar atento da dona Francisca. Ela é a coordenadora do posto avançado que atende migrantes na rodoviária da capital. Crianças e mulheres são as prioridades dela. A criança com ar de choro ou um ar desconfiado, um ar de tristeza, sempre chama a atenção. Então a gente vai procurar verificar se realmente ele é o pai desta criança, se ele tem a documentação necessária para viajar, se for autorizado pela mãe. Trabalho escravo, tráfico humano para exploração sexual são alguns dos crimes que preocupam no Estado. Pelo menos 30 foram registrados de 2011 para cá. Nove surgiram em 2016 e são investigados pela Polícia Federal. Em Manaus, uma campanha realizada contra o tráfico de pessoas começou pela rodoviária, mas vai também aos abrigos de imigrantes espalhados pela capital ainda esta semana. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h20 ao vivo. Até lá. Música 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 Música